Uma pesquisa divulgada recentemente aponta que Minas Gerais é o segundo estado brasileiro que mais registrou notificações de acidentes de trabalho. Só no ano passado foram quase 64 mil registros. Por causa disso, foi instituído o Abril Verde, que relembra a importância da conscientização sobre a segurança física, mental e também a saúde no ambiente de trabalho. Está indo embora o Abril, mas fica a mensagem. A reportagem está aqui. As informações são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e baseadas nos números do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. De acordo com os dados divulgados, só no ano passado foram 613 mil notificações de acidentes de trabalho em todo o Brasil. 2.538 pessoas morreram por causa dos acidentes. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com maior índice de notificações de ocorrência dessa natureza, atingindo quase 64 mil. Esse cenário crítico, até perturbador das comunicações de acidentes de trabalho, nós da área de segurança, nós acreditamos que ainda existe uma subnotificação. Ainda não é um cenário condizente com a realidade, mas já estamos avançando. Nós temos ferramentas agora como o E-Social, que é uma fiscalização eletrônica do governo, para que essas comunicações sejam mais assertivas e reais. Na região leste, no dia 17 de abril, Edevaldo Carlos Gonçalves, de 40 anos, morreu ao sofrer um acidente durante o trabalho. Ele caiu do terceiro andar ao pisar em falso no local onde havia sido retirado o piso, na área da caldeira de uma empresa de celulose em Belo Oriente, no Vale do Aço. Para chamar a atenção sobre a conscientização sobre essas ocorrências de acidentes de trabalho, são feitas ações voltadas ao Abril Verde. O Abril Verde é um instrumento muito importante para que possamos divulgar a cultura de segurança na sociedade, já iniciando aqui no ambiente educacional. A gente sabe que os ambientes profissionais necessitam de mão de obra qualificada, treinada e capacitada para multiplicar e falar desse valor de segurança. Porque segurança não é uma prioridade, segurança é um valor, porque prioridades mudam. Por outro lado, esta psicóloga organizacional diz que além da integridade física do colaborador, a saúde psicológica também é uma preocupação no mundo corporativo. A gente tem um trabalho de ações mesmo, de autocuidado, orgulho pertencer, requer desses cuidados. Cada parte do desenvolvimento humano, ela faz esse acolhimento, essa importância de você estar bem, estar estruturado emocionalmente, para você lidar com as questões do dia a dia. Automaticamente, se eu não estou bem, nada vai bem. Então, uma instituição preza o colaborador estar bem em todos os sentidos, querendo dizer que o emocional, o nosso psíquico é a base. Então, é importante você estar realizado e estar trabalhando numa empresa que te visa, que te vê como um colaborador bom, dando esse autocuidado. Essa enfermeira da biossegurança de uma instituição diz que são realizados vários atendimentos ao colaborador e que o número, só este ano até agora, aumentou se comparado ao mesmo período do ano passado. Hoje eu vejo que as pessoas estão se cuidando mais, estão se preocupando mais com a saúde. Então, hoje as pessoas têm mais essa consciência de autocuidado e, de fato, nos procuram mais para esses atendimentos. Nós realizamos atendimentos ambulatoriais aqui no setor, realizamos também consultas de enfermagem, realizamos atendimentos de livre demanda. Então, quando algum paciente se acidenta, quando algum paciente sofre algum tipo de lesão ou sente algum mal-estar, nós estamos aqui atendendo esse paciente. Amém.